Música Meu nome é Larissa de Souza, sou artista visual e estou na mira do canal Atiun. Eu acho que é muito importante retratar mulheres negras por pessoas negras, principalmente mulheres. Para mim, eu acho que é muito importante trazer essas representações com a minha narrativa, e não só a minha narrativa, mas das diversas mulheres. Eu cresci numa ocupação onde minha mãe ocupou junto com outras mulheres também, e criaram essa força, essa rede de apoio. E eu cresci rodeada de mulheres, eu não tive uma presença paterna em casa. Então, também de uma forma inconsciente, eu comecei a trazer essas figuras para o meu trabalho, e hoje eu passei a entender o porquê dessas representações, e por que é tão importante representá-las. Música Quando eu sinto que há uma inquietação e que eu preciso falar mais sobre esse tema, eu vejo que é necessário colocar, fazer séries sobre isso. Música Eu acho que todo artista cria um vício, um vício de repetição. Eu estou muito viciada em formatos ovais. Esse tríptico, ele parte de uma outra pintura que eu fiz, que se chama Capitão. Capitão é uma comida típica do sertão nordestino, e essa pintura vem de uma memória muito afetiva minha, com a minha avó. Minha avó veio do Ceará para cá, para São Paulo, e ela fazia muito essa comida para a gente. Aí aqui, nesse tríptico, é mostrando um pouco do processo de fazer essa comida. É feijão com farinha, e há todo um ritual para fazer essa comida. É feito com a mão, e se come com a mão também. Eu não faço esboço no papel, eu vou direto para a tela. Antes de eu ir direto para a tela, há uma ideia inicial, mas o resultado não sai como eu imaginei. E isso, para mim, é muito bom. E eu me permito errar quando estou produzindo, porque aí eu vou descobrindo cada vez mais coisas, e daí vai vindo mais ideias. Eu acho que na pintura e na produção em geral, artística, uma coisa sempre leva à outra. E esse, no levar, a outra vai trazendo mais ideias e mais criatividade. Essas pinturas é uma série que eu desenvolvi, que é sobre simpatias. Eu procurei, nessa série, trazer esses rituais, essas magias que estiveram ao meu redor. Aí aqui nesse caso, nessa pintura, é sobre cortar o cabelo na lua crescente. Há também um questionamento sobre a aceitação dos corpos, e ainda assim quando criança. São várias camadas, porque envolvem a minha memória. Então não é só sobre esses rituais populares, mas também sobre essa questão social mesmo. É uma simpatia de crescer os seios. Eu só tinha oito anos. Então, se você tomar água na concha de feijão, o seu seio cresce, né? Essa é a simpatia popular. Pelo menos no lugar onde eu cresci, tinha muitas crianças, havia muitas mães, e era muito comum você ver um bebezinho com uma linha vermelha na testa. Então, essa linha é para parar o soluço. Foi muito especial participar da SP Arte esse ano. Para a SP Arte, eu levei uma pesquisa muito pessoal minha, que se chama Retratos Perdidos. É uma série onde eu falo das pessoas pretas e pobres de não terem acesso às fotografias, a essa memória fotográfica mesmo. No meu caso, eu também não tinha acesso e os poucos que eu tive foram se perdendo. Então, a ideia é falar sobre isso, mas também é fazer pinturas como se fossem retratos, como se fossem fotografias, mas não necessariamente as fotografias que eu perdi. Então, é retratar fotografias que eu gostaria de ter vivido, não só as que foram perdidas, né? E falar sobre isso. E trago umas cores que representam a brasilidade. Tchau. 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 Tchau.